Olá amigos do canal Músicas e Suas Histórias. Hoje uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu vou contar a história da canção Lua e Estrela, uma canção do ano de 1980. Muitos pensam que essa música é de Caetano Veloso, mas na verdade o compositor da canção Lua e Estrela é Vinícius Cantuária. Ele é um músico brasileiro multitalentoso. Ele é nascido em Manaus, Amazonas, no ano de 1951. A sua carreira abrange diversas facetas da MPB, sempre inovando. Vai desde o rock, a roça nova, jazz, e ele é reconhecido até internacionalmente. Ele iniciou sua carreira profissional como baterista da banda de rock progressivo O Terço. Isso era início dos anos 70. Ele atuou com grandes nomes como Jorge Maltner, Luiz Melodia, Gilberto Gil, Caetano Veloso e muito mais. Mas o grande sucesso da canção Lua e Estrela é mesmo na interpretação do baiano de Santo Amaro da purificação, o Caetano Emanuel Viana Teles Veloso. Caetano Veloso, que é filho da dona Canô, que foi a grande influenciadora de sua carreira. Quer saber mais sobre a carreira de Caetano Veloso? Desde a sua adolescência, os festivais da MPB, passando pelo tropicalismo, período em que ele ficou exilado, os parceiros, canções que possam lembrar grandes sucessos desse cantor, desse compositor. Entre no canal Cultural Músicas e Suas Histórias, nós temos diversas canções de Caetano Veloso. Ele é considerado um dos maiores artistas da música brasileira e um dos principais nomes da cultura latino-americana. A sua obra influenciou diversas gerações de músicos e de artistas. Lua e Estrela, uma história linda e verdadeira. Vinícius Cantuária diz, Era ano de 1980, eu morava na época na casa do baixista Arnaldo Brandão. E numa sexta-feira, o Arnaldo e a sua mulher foram para uma festa e pediram para que eu ficasse tomando conta do Rodrigo, que é o filho deles, e que por sinal é afilhado do Vinícius Cantuária. Bom, o casal chegou só ao amanhecer e o Vinícius falou assim, Bom, já que eu não dormi até agora, eu vou aproveitar o dia e vou direto para a praia. Cheguei no Arpoador, tinha uma menina sentada assim a uns 20 metros de mim, só eu e ela. Ela não falava comigo, eu não falava com ela. Mas todo mundo que chegava entre eu e ela, nos conhecia, tanto eu quanto ela. Ô Vinícius, ô não sei quem, pai, ficou. Aí começou a chegar a gente, aquela distância meio que encurtou, né? Ela olhava para mim, eu olhava para ela. Uma hora ela levantou e foi dar um mergulho. Eu não tinha binóculo, não tinha óculos, nada. Mas quando ela foi dar um mergulho, eu vi que ela tinha um anel. Não sabia exatamente o que era, vi que brilhou um negócio, entendeu? Aí em algum momento eu me aproximei mais dela por causa das outras pessoas. Eu fui tomar um mate, alguma coisa e tal. E olhei, ela tinha um anel de lua estrela. Pum, mergulhei, fiquei ali. Aí voltei para casa andando. Menina do anel de lua estrela. Pô, quem é você? Pô, qual o teu nome? De noite no baixo eu vou te encontrar, gatinha, entendeu? Então eu fiquei com aquele... Ficou aquela... A música se formou absolutamente ali. Ela veio do nada, não precisou de papel, de nada. A letra se formou ali. E a melodia, quando eu cheguei em casa, eu peguei o violão do Arnaldo. Porque eu não tinha violão, eu manava lá. E a coisa foi surgindo. Pá, menina do anel. Depois de pronta a canção, o Arnaldo Brandão pediu para Vinícius mostrar a canção para o Caetano. Que logo disse, lua e estrela. Que nome lindo. Mostra para mim. Caetano adorou a canção. E como estava começando a gravar o seu LP Outras Palavras, incluiu a música no repertório no ano de 1981. Mas quem é essa menina? Alguns dizem que Vinícius Cantuária optou por manter a identidade da mulher em segredo, alimentando o mistério em torno dessa canção. Outros já dizem que ele nunca identificou essa garota, permanecendo um mistério até hoje. Outras teorias sugerem que ela era uma turista estrangeira. Mas Vinícius Cantuária afirma, A letra não é nada mais, nada menos do que eu querendo reencontrar essa menina. Anos depois, claro, eu fui encontrar a menina que se chama Tise. Essa história é a verdadeira. Mesmo havendo muitas histórias paralelas, concluiu Vinícius. Agora, pensando bem, quem de nós não possui uma história semelhante à lua e estrela? A letra não é nada mais, nada menos do que eu querendo reencontrar essa menina. Menina do guarnel, de lua e estrela. Raios de sol, sol na cidade. Brilho da lua, noite à metade. Penso em você, fico com saudade. Menina do guarnel, de lua e estrela. Menina do guarnel, de lua e estrela. Deixa o acaso, que essa lua e estrela. De noite, não mais sombra. Brilho da lua, noite à metade. Penso em você, fico com saudade. Esse programa é uma homenagem a todas as mulheres nesse seu Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Menina do guarnel, de lua e estrela. Menina do guarnel, de lua e estrela. Menina do guarnel, de lua e estrela.